Oi oi pessoal tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos de receitinha peguei aqui um recipiente e tenho aqui 8 colheres de sopa de soda cáustica, essa minha soda aqui ela é em escamas a gente vai precisar colocar aqui nessa receita 200 ml de água, água a temperatura ambiente essa água vai fazer com que dissolva aqui completamente essa soda depois que ela dissolver você vai colocar 1 litro de óleo, esse meu óleo aqui gente ele está nessa cor porque ele é um óleo de fritura, é um óleo usado e eu não vou jogar fora né, eu vou aproveitar para fazer sabão faça o mesmo aí na sua casa, não jogue fora, faça sabão e não precisa mais comprar aí no mercado vai durar por meses gente, isso daqui é muito bom, sabão caseiro ele é extremamente potente de ótima qualidade então depois que eu coloquei o óleo eu vou mexer muito bem, eu vou colocar aqui 200 ml de água sanitária a água sanitária vai ajudar a retirar aqui o mau cheiro né, do óleo de fritura, para tirar aquele odor do óleo sabe vai deixar também mais limpo esse óleo, então eu vou mexer, mexer muito bem depois que eu mexer eu vou colocar aqui 100 ml de detergente para cada ingrediente que você colocar aqui na receita, você vai mexer por aproximadamente 1 minutinho certo? cada ingrediente que colocar, 1 minutinho que você vai mexer depois que eu mexer eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa do bicarbonato de sódio eu vou deixar a receita aqui né, a quantidade certinha dos ingredientes que eu usei nessa receita aqui na descrição do vídeo então você já olha aqui embaixo do vídeo, anota tudo aí os ingredientes utilizados e segue o passo a passo que não tem erro você ainda vai precisar aqui de uma água oxigenada, essa minha água oxigenada aqui ela é de volume 30 você vai usar aqui um frasquinho dessa água oxigenada e vai mexer novamente por mais 1 minutinho percebe-se que a cada ingrediente que a gente foi colocando e mexendo o nosso sabão ele já vai criando mais consistência, ele já vai ficando mais grossinho nesse momento aqui pessoal eu vou colocar 200 ml de desinfetante pode ser qualquer desinfetante que tiver aí na sua casa o desinfetante já vai deixar um cheirinho bem gostoso e esse sabão ele serve para você lavar roupa, lavar louça é um ótimo sabão para você dona de casa fazer e vai render muito né porque o ingrediente que você ia jogar fora né, o óleo usado você vai fazer sabão nesse momento eu vou colocar corante xadrez mas nessa parte pessoal é bem opcional, você não é obrigado a colocar corante não tá bom pode deixar o seu sabão branquinho se você quiser eu quis colocar corante mesmo porque eu quis então depois que eu coloquei o corante ele ficou assim bem azulzinho se você for colocar corante pode colocar também de outra cor se você não quiser azul e eu tenho aqui essas forminhas que elas são próprias mesmo para sabão eu vou colocar nelas, mas se você não tiver essas forminhas você pode usar aqueles potinhos de margarina né pode usar também uma vasilha de plástico essa minha forminha aqui ela mede 240 ml cada forminha e olha só a quantidade que me rendeu eu deixei solidificando esse sabão gente por 6 horas e depois que ele solidificou ele já tá bem durinho e eu vou desenformar aqui em cima desse papel toalha porque o papel toalha ele vai puxar o líquido né excesso de líquido que sai aí do sabão né do suor do sabão então é muito importante você deixar o sabão descansando um pouco ao ar livre por pelo menos aí umas 3 horas para você praticar esse sabão se você for vender ou até mesmo para guardar você pode colocar aí uma sacolinha ou até mesmo naqueles plásticos que compra lá no mercado certo? aqueles plásticos mas espera aí por 3 horas mais ou menos esse sabão ele respirar um pouco para sair um pouco do suor peguei aqui uma esponjinha e vou tirar aqui um pouco desse sabão olha é bem pouquinho mesmo a quantidade de sabão que eu tirei aqui na esponjinha e vou fazer aqui o teste junto com vocês o teste de espuma que todo mundo quer ver né então gente ele é um ótimo sabão para você lavar roupa lavar louça e se você for ficar usando esse sabão diariamente gente você pode usar ele se você for colocar uma luva agora se você não tiver uma luva não for usar com luva você pode esperar por aproximadamente 15 dias para estar usando aqui esse sabão o tempo de cura dele certo? para não agredir as suas mãos mas se tiver uma luvinha aí na sua casa você já pode estar usando ele no mesmo dia até porque você vai estar usando de luvas né e não vai agredir as mãos e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje já vou finalizando por aqui um forte abraço e até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo vídeo Obrigado.